E aí E aí E aí E aí É competitivo Primeira da line do Shark Vamo Pra Krey na trânsito aqui Só um no carro já Vamos lá, vamos tacar a granada Taca o smoke aí Taca o smoke aí, velho, esquece não Tem na direita do bomba Matei, levei um Vamos entrar, entra agora, Nuff Entra logo, entra logo O médico ali em cima, peguei um fuso Essa aí, ô, correu Mais um médico full hit, tá full hit, ô Acho também, eu também tô Hum, valeu, 90 Eu tava full hit e sem bala nenhuma Valeu, velho De novo, hein Pode ser Tá muito bom, mano, essa parte da smoke aí, tá ligado? Tá ficando legal pra caralho Tá doido pra eu pular sem os caras me pegarem Boa, né, já sobe aqui e cê pega ali e ressam, né Tô ouvindo a transição Beleza Tô com os clay lá, vamos tacar a granada, correu Por cima aqui, ó Dei nem hit Tem hit Boa Vai ter cover, vai ter cover pro rei Peguei o Pedrinho Pó vim, pó vim, mano Entrei já Pega o seu lugar, Nuff Pega lá, velho, da sua portinha ali, velho Bomba plantada Eu acho que tá aqui na sua portinha, Nuff Boa 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 Valeu Vamo a 2 agora, vamo a 2, velho Início da rodada Bomba de cair Bom, eu ia falar pra gente fazer de novo isso, só que mudar pra 2, tá tudo bem Pode ser também, mano Pode ser também, mano Te smoke direitinho E pode ser tipo todo mundo, só que o luna vem pra 2, tá ligado A gente faz tudo aquilo, só que o luna planta na 2, entendeu Um fake bacana, velho Entendi Pessoal, acho frio ficar dentro do bomba Tá limpo em cima, tá limpo Peguei um sniper, time Boa Bocaram meio ali na porta Boa 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 Poa Boa 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 gente mora no local de um dos dois um pai fazer a parada lá e tá não novo não velho tá isso aí deixa quando a gente vai ganhando muito na um tá ligado eu movei já depois a gente quando na próxima faz isso vou trazer não é de moça para nadinha correndo se não 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 segura um pouquinho já segura um pouquinho moça os granatas tá salvando bora bora agora vai na figura vai já dormi no seu lugar o bom e dentro do bom e essa é o receio no a do bolador essa é o da cove nem cuidado com granada com o show do bolador vem pra cá vem pra cá peraí no coreano bora bora matar agora o do bolador ae ae porra vamos agora se faz isso não se faz isso agora tá eu vou ter uma opção o que vai lá mas pera o lance tem que pegar o time já fica atrás da porta campeã né tá ligado É, é isso mesmo que eu faço Ô não, Red, só que cê fodeu, mano Que eu não vou dar pro smallcar dentro do bomb Igual a gente fez antes Verdade Tem cara olhando coisa Não pegou transição, cê fodeu não, Red Transição Ah Deixava passar, não, viado Não, viado Tem outro médico Ele veio por lá Segura agora os cofes Pessoal, vou plantar aqui na 2 Ô não, Red, quando a gente for fazer esse negócio Mano, cê tem que fazer direitinho, subir Porque o smoke e o tac do bomb confundem os caras pra caralho Tem que ser direitinho Vamo 2, vamo 2 Eles vão estar esperando De boa Segura um pouco aí Boa Olha lá, Red, o cara explotou, tá vendo, né Preocupa com esse cara aí que eu vou ver em cima se tá limpo Tá limpo por enquanto Em cima tá limpo Por enquanto Em cima tá limpo, hein Smoke azul Smoke azul tem um Bomba plantada Tô louco, velho Tá ali, ó Tua casa, vai dar resto do fuzil aqui embaixo Me pegou, dentro do bombe Não tomei Tá, pera, pera Vai de fora, creme Meu coro Vai, peraí, fica aí, fica aí, velho Vai entrar 2 pela entrada aqui, ó Entrou, o médico tá dentro do bombe Merda dentro do bombe, coreme Saiu, pô, foi a sala de fora Ah, tem mais um, tem mais um Valeu Valeu, velho Errei um tiro fácil Foi nosso Valeu Vamos dois de novo, pô Melhorar isso aí Não, Red, eu acho melhor você ficar Depois que dominar a casa assim, meu viado Você ficar olhando do outro lado, tá ligado Que você consegue olhar os caras da porta de madeira E também dá pra ver os caras virando, virando da 1, pô Que você gira pela base ali Tem um de baixo Atrás da porta ali, atrás da porta, Luan Atrás da porta aí Ai, pula, cai Peguei o banho no ar, viado Que aí dá pra descer também, né, médico Peguei, peguei esse Dá pra você olhar aqui, viado Os caras, olha lá, viu O cara já tá virando, já tá virando, é médico Peguei Boa, boa Peguei Vou plantar aí Boa Aos poucos a gente vai adaptando, mano, tá ligado Prepare a bomba É, essas coisas Vamo, vamo Início da rodada Adquirida Tem transição A creia tá ali Esmoquei a bomba lá já Marinhando a granadinha Tem que segurar um pouco, viado Tem que escronizar Nada, hein, Coreano Vem Vamo, pessoal, mas tá quase entrando o bombe Vou pular Vou entrar Tá no meio Entra aí, entra aí, galera Que eu vou ressar Peguei dentro do bombe Segura meio Segura aí, Coreano Segura a portinha Segura a portinha Que eu vou ressar Botei outro Boa Isso Boa, esse smoke aí foi boa Boa planta Pode plantar, velho Caraca, isso tudo foi pouco Valeu Bomba plantada Ah, era Sabou o que? Fuzil só Tá lá na transição Pode pegar, pô Tá de boa Equipe inimiga eliminada Missão cumprida Vamo fazer o negócio da 1 Só que o Lano vai pra 2, hein Fazer O que é isso da rodada? Bomba adquirida Espero eu falar pra você aí, tá, Lano? Só que esse também você tem que ver Se você ver que não dá pra você aí Você não vai, não Ih, fudeu Segura aí, ô Já sobe comigo, Lano Que vai estar com a granada, velho Aqui em cima eu te duvido Vai pro buraco, Coreano Só um arranhão, deixa comigo Valeu Tive que pegar De boa Me mataram aqui Boa, Costa, Costa, boa, Noret Boa Dá com o V pro Ressar, Noret Tem conta? Costa, Noret, Costa Mestre, boa O Vence deve vir em transição De algum lugar Coreano, tem também Ressar aqui, velho Não dá, não? Tá aqui comigo Vou pegar a bomba ali Espera aí, Noret Espera o cara vir É, ele tá no corredorzinho aqui, Noret Marcando É a direita Tá aqui, ó Falei Nós dois, hein, Lano Entendi Ele tá onde, Lano? Não tô manjando, não, né? O corredorzinho ali, pô Pra dois, lá embaixo Onde a gente dá a cara lá Aqui na minha direita aqui? É a direita, é a direita que ele tá Ele tá lá dentro? Você viu ele, Noret? Tá indo, indo, base Foi base Base nossa Isso Tava ali, por ali A bomba tá lá, pô Eu sei, vamos pegar Entre cada um por uma porta Vem, vem, juntou, Noret Ele tá aí, ele tá aí, tá aí Eu vi, tenta pescar ele, Noret Tá longe Vou pegar a bomba e vou vazar Tava fundo? Tava, tava aí Vou plantar Ele vai voltar, eu acho Viado Deixa eu passar aí, não, Corino Pera aí, velho Pera aí na portinha Rushou Rushou, entrou Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Vamos dois agora, direto Eles não tá esperando, hein É de boa Que teatro Você tem que entrar um pouquinho mais devagar nessa portinha aí, velho Se tiver um match com a pedra, não é osso Ai, mano, eu botei aí, velho Por exemplo, o Intane Tem outro, mano, tem outro Fica aí, Noret Vou pular, não sei com os caras Pode ir, pode ir Ah, então eu vou irritar Vou plantar, não Dá, me dá a vida Pode plantar Sobrou dois, dois médicos Ele deve estar querendo virar Seguiu a nossa base Boa O olhador voador de madeira aqui Agora defendeu Vai lá, sobe comigo, não Beleza Bora, bora É aqui que você gosta Você fica olhando No esgoto Bomba aqui Bomba aqui Vamos fazer coxinha Já, ô Nof Pula aqui Vou tacar a made Vou tacar a made Passou o carro Vamos pela transição, velho Passou o esgoto Passou o esgoto Não tem hit não Vou subir aqui Transição tem, médico Peguei Peguei médico aqui Estou até esmocado Peguei Peguei eles Peguei eles O nosso Peguei um Cadê o outro? Bota a costa Não estou vendo Ai, três PC Vou cerca Vão cerca Cerca ele GG Boa Só tomei um três PC bonito Vem me esquema Meu Deus Fiz esteira na parede Meu ping tá meio ruim Também Passou o médico É um Tem que ir pela transição Vou tacar a made Vou tacar a made E tentar subir Agora o snap dele Vai ficar um médico esperto Vai na frente Estou olhando o janelão Tem em cima Estavam subindo Aqui também Tem dois aqui em cima E um miado Ai Errei a made Errei a made Caralho Ô louco, Coreno Como que você vai Aqui, velho Ah, moço Errei o tiro nele Tem que concentrar mais Nas caos Mas tá bom Eu demorei pra subir Se não pegava os dois Demorei Eles tem que segurar um pouco Prender os caras Tipo Marcar sem dar muita cara Para os caras só não ruxar Aí, viado Isso que fode Então, transição, pessoal Tá querendo subir, Coreno Tomei Estou morrendo muito rápido, mano Ô Luan Dois no bomb Dois no bomb Já, num Segura aí Três Tudo um Tudo um Segura aí, Coreno Tá pegando um Quem aí, cara? Tenta ressai, Coreno Embaixo da escada Tem um Tem um bem aí Já, cara Não pegou Tiro Subiu 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 Não é no mesmo lugar não, galera Tô com isso Tem lá Tem um fuzil lá, Nof Tenta pescar aqui, viado Onde? Tá aqui na frente Tá aqui, ó Na frente do bordão de madeira Vai, vai por aí Vai por aí, Nof Vai por aí Pega ele Pega ele Pega ele, Nof Ai, caralho Esgota, esgota, esgota Matei, matei, velho Ô Se liga aí, velho Quando a gente for Fazer isso Defender Cezum E o Nof A gente for cross Cês tem que marcar Sem dar muita cara Só pra mostrar Com os caras Que cês tão lá, velho Porque aí o Nof Pega os caras Meio querendo entrar, entendeu? Porque se a gente chegar E já tiver todo mundo morto Não tem como, viado Cês vê que tá muito apertando Cês avisam Porque aí a gente Tchau Tchau